Como que foi a sua negociação nessa época mais de comunicação um pouco mais complicada para uma equipe de fora? Como a equipe sabia que o Christian era campeão brasileiro, por exemplo? Era telefone, o que saía de mídia, né? Na época era revista, jornal, era então telefone, fax. Na hora que chegava nos finalmentes das negociações, daí pegava o avião, ia para lá, sentava cara a cara com o DIC, então vai ser assim, assim, assado, vai ter isso, não vai ter aquilo, quantos testes, quantas corridas, quantos, enfim, fazia-se todo o layout do carro e daí meio que batia o martelo. Nesse aspecto, hoje em dia, é 10 vezes mais fácil, imagina, com isso daqui você consegue praticamente resolver o mundo, então nesse aspecto é muito mais fácil hoje em dia.